E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena e nesse vídeo eu irei mostrar um tutorial completo do Glitch do Dinheiro Ilimitado Solo, antes da atualização 1.13. É o seguinte galera, você vai precisar estar numa sessão privada, você vai pegar esse trailer que você pede lá na Pegasus, beleza? É o Jorni, se você não tem o Jorni, você compra o Jorni, beleza? E é o seguinte, você vai deixar ele nessa posição aí, em frente à garagem e vai furar os dois pneus dianteiros da Jorni, beleza? Você fura os dois pneus. Agora é o seguinte galera, você vai entrar na sua garagem e esse Glitch funciona em qualquer garagem que tenha cutscene de entrada e saída, no meu caso ó, essa é uma cutscene de entrada na garagem. Agora é o seguinte, você vai precisar ter uma moto, você compra qualquer moto galera, beleza? Daí você vai pegar essa moto e sair da sua garagem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto